Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira expolter virtual, exposição da Universidade Tecnológica Federal do Campus 2 Vizinho. Momento esse inusitado, pois devido à pandemia tivemos que nos adaptar, reinventar para que o ensino chegasse até nossos alunos. E com a expolter não foi diferente. Pensando em como levar a UTF-PR Campus 2 Vizinho até os nossos futuros alunos, esse ano, excepcionalmente, nos adaptamos ao virtual. Sabemos que não é a mesma coisa que estamos passeando dentro da universidade, mas é um momento ímpar para que possam conhecer, mesmo de forma virtual, a nossa UTF-PR. Toda a sua estrutura, os cursos, as possibilidades de bolsas, participação em projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e cultura. Vocês também terão o privilégio de conhecer rapidamente como se dá o processo de ingresso na UTF-PR. A UTF-PR Campus 2 Vizinho conta com seis cursos de graduação e três cursos de pós-graduação. Além dos cursos de ensino e pós-graduação, nós ainda proporcionamos aos nossos alunos atividades que envolvem a cultura, atividades relacionadas ao empreendedorismo e inovação. Nós temos no campus um hotel tecnológico, temos uma incubadora, temos empresa júnior e também temos programas, bolsas para o pedido, temos quatro grupos PET, temos bolsa de extensão, bolsa de pesquisa, bolsa de ensino e além de tudo isso, ainda temos o auxílio estudantil. E o que é mais importante, pessoal? Tudo de forma gratuita. Então você entra na UTF-PR sem se preocupar em pagar qualquer tipo de mensalidade. E além disso, você tem uma ampla oportunidade de concorrer a diversos tipos de bolsa. Pessoal, lembrem, tá? Dá um joinha aí, faça um comentário de onde, que colégio que vocês estão, que cidade que vocês estão. Vamos tentar nos interagir para que esse projeto SPONT tenha uma dinâmica melhor, tá? E nesse momento, pessoal, gostaria de apresentar o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Unindo conhecimentos de diversas áreas. O curso de bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos dos Vizinhos, forma um profissional polivalente, envolvendo conhecimentos multidisciplinares e tecnologias aplicadas nas áreas da saúde, engenharia, genética, alimentos, cosmética, agropecuária, ambiental, têxtil e química. É um curso diurno com duração de cinco anos, em regime semestral e presencial. O ingresso dos alunos é via Enem-Sisu. O curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia possui modernos laboratórios, professores mestres e doutores experientes. Incentivo ao empreendedorismo e inovação e área para estudos a campo. Ao longo da graduação, o aluno pode participar de projetos de ensino, pesquisa, de extensão e de inovação, atividades práticas de campo, além de atividades extracurriculares como empresa júnior, centro acadêmico, monitorias, estágios, semanas acadêmicas e visitas técnicas. Os estudantes também podem participar de programas de mobilidade estudantil internacional e dupla diplomação, ampliando a troca de conhecimentos e experiências. O Campus Dois Vizinhos está localizado no sudoeste do Paraná, que por possuir efetiva atuação no setor agropecuário e agroindustrial, destaca-se do restante do estado e do país. Forma um profissional com perfil diferenciado, apto a atuar nas mais diferentes esferas, públicas ou privadas. Seja um engenheiro de bioprocessos e biotecnologista. Seja um aluno UTF-PR. Dois Vizinhos. Professor Francisco, chega aí na sala, professor Francisco. Venha falar sobre o curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Boa noite, Vicente. É uma grande honra estar aqui representando o curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Como vocês puderam ver, é um curso que traz muitas oportunidades. É um curso estratégico num país com a biodiversidade e a produtividade agropecuária que a gente tem. Então, me permitam convidar vocês para conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura e das especialidades dos nossos professores. Vamos lá. Saindo da sala, então, temos um corredor com sala de professores. E no final do corredor, descendo a escada, a bela vista da fazenda. Continuando, os quatro laboratórios de engenharia de bioprocessos. Laboratório de bioprocessos. Laboratório de biopolímeros. Laboratório de biologia celular. E, finalmente, o laboratório de engenharia. Pessoal, sejam bem-vindos ao laboratório de biopolímeros. Olá, pessoal. Agora que vocês conheceram o nosso bloco de ideias, eu convido vocês a dar uma volta na nossa fazenda. Chegamos na fazenda, conseguimos visualizar lá o nosso bloco G10. Os professores do curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia também trabalham aqui na fazenda, com a parte de reprodução animal, também com a parte vegetal, de micro-organismos. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb With her finger and her thumb And the shape of an L on her forehead Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart, but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that's winning is gold Only shooting stars break the mold It's a cool place And they say it gets colder You're bundled up now, wait till you get older But the media men beg to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm, so you might as well swim But world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that's winning is gold Only shooting stars break the mold Go for the moon set 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 Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that's winning is gold Only shooting stars Somebody once asked Could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place I said, yeah, what a concept I could use a little fuel myself And we could all use a little change Well, the years start coming And they don't stop coming Back to the rules and I'll hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart, but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that's winning is gold Only shooting stars Break the mold And all that's winning is gold Only shooting stars Break the mold I'd say there's potential Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of done with her face No momento, passaremos para os desenvolvedores de software O pessoal que trabalha com os arduinos, com os algoritmos E para apresentar o curso de engenharia de software Convidamos a professora Franceli Seja bem-vinda, professora Boa noite, Vicente Boa noite, pessoal Tudo bem? Eu estou aqui, então, para falar um pouquinho do curso de engenharia de software Da UTF-PR de dois zinhos Que é um curso da área de informática Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês Então, pessoal O nosso curso O curso de engenharia de software É um curso muito interessante Ele é da área de informática E é o curso que tem os professores mais bonitos e mais simpáticos Da UTF-PR de dois zinhos, tá? E antes de começar, então, falar sobre o curso mesmo Eu vou trazer algumas informações muito interessantes Que foram, então, divulgadas recentemente Por uma rede social profissional Sobre a área do curso Você sabia que a área que mais contrata recém-formados É a área de software e serviços de tecnologia e de informação? Enquanto alguns profissionais Eles têm dificuldades de entrar no mercado de trabalho Após se formar Nessa área isso não tem acontecido Que mesmo com a pandemia Foi uma das áreas que mais ofertou vagas de emprego Inclusive, ela foi considerada por alguns Como sendo uma das áreas à prova da pandemia Que o cargo de engenheiro de software Que é o profissional formado em nosso curso Está entre os cargos que estão crescendo mais rapidamente Então, é uma área promissora Que está em crescente expansão Tem muita oportunidade de emprego Antes mesmo de se formar Nós temos alunos Que com um ano e meio de curso Eles entram nas empresas Fazer estágio E eles se formam já empregados Então, tem muita oportunidade Então, se você está aí Não sabe ainda o que cursar Depois de terminar o ensino médio De repente Ah, gostaria de saber Como é desenvolver um software Um aplicativo Um jogo Tenho curiosidade De saber sobre o que é Inteligência artificial Tenho interesse em desenvolver Um sistema inteligente Algo desse tipo Então O nosso curso é indicado para você Então, eu te convido agora Para você assistir um vídeo Sobre o curso Para conhecer mais alguns detalhes Depois eu volto para a gente conversar mais um pouquinho O curso de bacharelado em engenharia de software No campus de dois vizinhos Tem como objetivo geral A formação de um profissional capaz de atuar no planejamento Construção, gestão e manutenção de produtos de software Pronto para atender as necessidades atuais do mercado O curso é no período noturno Com duração de oito semestres A engenharia de software Visa solucionar um grande problema Que é o desenvolvimento de software de qualidade Para isso O curso da UTF-PR de dois vizinhos Forma profissionais com conhecimentos adequados Para utilizar métodos de engenharia Processos Análises Projetos Desenvolvimento Manutenção Métricas Medições aplicados à área de software O engenheiro de software é capacitado para atuar como desenvolvedor Analista Testador Gerente de projetos Ou arquiteto de software Com a possibilidade de trabalhar em diferentes segmentos Público e privado Seja no mercado de desenvolvimento de software Ou em ambiente acadêmico Além dos conhecimentos técnicos O curso fomenta características empreendedoras e incentiva a inovação Buscando formar um profissional capaz de atuar de forma diferenciada em um mercado cada vez mais dinâmico e global Seja um engenheiro de software com qualidade Seja um engenheiro de software com qualidade Ele tem capacidade de desenvolver soluções para apoiar diferentes áreas Por exemplo, saúde, agronegócio, educação, segurança Todas as áreas que necessitem de alguma solução em software Para a sua gestão Seja o que for Então, se você ficou interessado Eu te convido para vir para o nosso curso Venha ser nosso aluno E uma coisa bem interessante é que ele é gratuito Como já foi falado no início do curso Você não precisa pagar mensalidades Ele tem nota 5 Nota que foi atribuída pelo MEC Que é o conceito 5 Que é o conceito mais alto E além disso, ele é noturno Vocês podem trabalhar durante o dia Estudar à noite A duração é de 4 anos 8 semestres A forma de entrada pelo ENEM O número de vagas são 44 vagas semestrais O que aumenta bastante a possibilidade de vocês entrarem no curso Tem uma coisa muito interessante Que é o programa de dupla diplomação Que é uma parceria com o Instituto Politécnico de Bragança de Portugal Onde o estudante que ele é selecionado a participar do programa Se ele concluir todas as etapas previstas no acordo De dupla diplomação Ele vai receber o diploma de bacharel em engenharia de software da UTF-PR E também os diplomas de licenciado em engenharia informática e mestre em sistemas de informação Expedido, então, pelo IPB Já pensou você fazer parte da sua graduação em Portugal? Então, se você está interessado em saber mais sobre o curso Eu deixo aqui o site do curso Coens, dv, utfr, edu.br, barra site Para que você, com tempo, com calma Posso olhar o curso, ver as disciplinas O que mais o curso oferece E qualquer coisa, eu estou à disposição Agradeço a atenção de todos E é contigo agora, Vicente Obrigado, Fran Pessoal, então vamos sair da área da computação E vamos entrar na área das agrárias Nesse momento, gostaria de convidar a professora Magali Para apresentar o curso de zootecnia Seja bem-vindo, professora Magali Boa noite, professor Vicente Boa noite a todos Bem-vindos, pessoal A nossa espoteira virtual Vou falar um pouquinho da zootecnia para vocês Eu sou a professora Magali E vou fazer uma breve apresentação aqui Para vocês observarem Então, o que é o curso da zootecnia? A zootecnia é um curso que vai avaliar Que vai fornecer dados Para que a gente aumente a produção animal A produção animal, o desenvolvimento De produtos de origem animal Então, é essa cadeia que envolve os zootecnistas Ele vai atuar em propriedades rurais Em indústrias, em frigoríficos E em indústrias de laticínios E não só nessa parte mais braçal, digamos assim Mas também na gestão Com dados, com números, com índices zootécnicos Onde visa sempre aumentar a produção A produtividade do agronegócio como um todo Então, pessoal, a zootecnia Na UTF-PR de dois vizinhos Ela tem um Q a mais Por que tem esse Q a mais? Porque nós temos a fazenda experimental Muito próxima da sala de aula Então, em 10, 15 minutos A gente fala a teoria na sala de aula Em 10, 15 minutos eu estou lá na prática Eu estou mostrando um animal para ele Eu estou falando da forrageira Eu estou mostrando o dia a dia Reproduzindo o dia a dia de uma propriedade Então, isso agrega muito conhecimento Agrega muito valor Naquela pessoa que vai sair de um curso Onde tem essas possibilidades De visualizar o dia a dia do campo Então, como vocês podem ver aqui nessa foto É uma área bastante grande Que nós temos disponíveis Para a produção animal Ok? Então, além da área Nós temos o corpo docente também Bastante qualificado Com doutores Muitos desses doutores são pesquisadores Atuam também no programa De pós-graduação em zootecnia E esses pesquisadores E professores da zootecnia Possuem também o NEPs O que são o NEPs? São unidades de ensino e pesquisa Então, são locais Vamos dar um exemplo Mini fazenda Onde nós temos ali Ovo de cultura Bovinos Gado de leite Onde a gente faz as práticas Da sala de aula Então, as aulas práticas vão ser Lá nessas UNEPs Que muitos dos nossos professores São os responsáveis Ok? E além disso Eu vou destacar aqui algumas áreas Que são a grande chave da zootecnia Começamos pela análise de alimentos Que é onde a gente conhece E sabe a composição química Daquele alimento Que o animal está consumindo Será que aquele alimento Ele vai ser suficiente Para atender a exigência do animal? Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Além disso A análise de alimentos Ela vai muito próxima Da nutrição de ruminantes Ou de monogásticos também Onde a gente conhece o alimento E aí a gente vai fornecer Esse alimento para o animal Onde esse animal vai ou não responder Ele vai estar bem nutrido Ele vai ganhar peso Ele vai produzir leite Ele vai produzir ovos Então, são áreas Onde a gente visa E mostra para o aluno Quais são os poréns Para que a gente melhore A produtividade Para que aumente o ganho de peso Vejamos, então, nessa foto Que mostra dois bovinos Numa pastagem de aveia zeven Isso é ali na UTF-PR Então, são animais em recria É uma área do setor de gado de corte Que tem em torno de 20 hectares Onde você simula uma fazenda E os alunos podem estar no dia a dia Avaliando a massa de forragem Avaliando o ganho de peso Medindo os animais Estando com esse contato Bem próximo Além disso, temos a apicultura A bovinos de leite Sabendo, salientando aí para vocês Que a área de bovinos de leite É uma das grandes áreas Da nossa região E toda a pesquisa O conhecimento que nós passamos Para os alunos Eles vão repassar isso também Para os produtores rurais Do nosso município e arredores Aqui, pessoal, é a Luna É a Lilian Ela foi a nossa aluna aqui de graduação E também de mestrado Eu não vou rodar o vídeo ali para vocês Porque ele ficou um pouquinho baixo Mas ela relata, né? Que ela teve um momento bastante importante Da sua vida aqui Durante a academia Onde ela adquiriu conhecimento E também está E está hoje atuando Numa granja, né? De suínos Então, assim como a Lilian Nós temos muito bem colocados Os nossos ex-discentes, né? Nós temos aí Pessoal que está espalhado Pelo Brasil como um todo E também aqui na nossa região Muito bem sucedidos, né? Basta, claro, né? Há um certo empenho Digamos assim Durante os anos Que vocês estiverem aqui conosco E aí vocês vão criar as asinhas Para depois voarem, né? E buscar o seu melhor lugar Aí no mercado de trabalho, tá? E além disso, né? Falando ainda dos discentes Nós temos visto uma grande Grande procura, né? De alunos, né? De formandos em zootecnia E que às vezes a gente está Até com bastante dificuldade De encontrar esse pessoal Então está aí uma oportunidade, né? Está faltando ainda Os zootecnistas no mercado Temos também a área de piscicultura, né? Que é a produção de peixes Temos uma área bastante interessante Aqui dentro da universidade Uma área bem grande, né? Com desenvolvimento de peixe E se a gente for ver na região Também isso é importante, né? Porque nós temos bastante lagos E a gente pode fomentar mais ainda A produção de peixes Para que sejamos aí uma região Que se destaca nessa área, beleza? Além dessas disciplinas, né? Nós temos as palestras, simpósios, né? Os alunos, então, vão complementar O conhecimento com essa participação extra, né? Então vem sempre durante as palestras Um professor, um pesquisador de fora Com conhecimento maior Que vai repassar Então isso vai moldando cada vez mais Os nossos alunos E também visitas técnicas Dias de campo Tanto na universidade Como saídas mesmo de campo, né? O aluno, juntamente com o professor Ele vai lá numa propriedade Lá no Mato Grosso, né? Ver uma outra realidade Ele vai lá no Rio Grande do Sul Ver o campo nativo Então tem essas possibilidades também Ao longo do curso, né? De sair e ver outras Ver outras Outras realidades Além disso, tem a avicultura E a sunicultura E o melhoramento genético, né? O melhoramento genético Foi um grande precursor Aí do desenvolvimento de aves e suínos E esses três conjuntos Aí, essas três áreas Empregam muito E são muito Uma oportunidade muito grande Para os alunos também atuarem Além da graduação, pessoal Nós temos na UTF-PR O curso de pós-graduação em zootecnia Então é uma oportunidade a mais Que o acadêmico Se saiu da zootecnia Quer permanecer Com um viés mais voltado para pesquisa Ou até mesmo só para aumentar o conhecimento Ele permanece no campus Então por mais dois anos Também é um curso gratuito E ainda por cima tem a oportunidade de bolsa Então é um programa que vai Agrega, né? Porque muitos dos nossos professores Da graduação São professores da pós E isso agrega muito conhecimento E qualidade de aula Para os alunos Certo? Então seria esse um pouquinho Do nosso curso de zootecnia Espero que vocês tenham gostado Se tiverem qualquer dúvida Vocês podem colocar lá no chat Que a gente responde ao final Agradeço muito pela atenção de vocês, né? E tomara que nós nos vimos em breve Certo? Vem para a zootecnia Vem para a UTF-PR Abraço, pessoal! O curso de bacharelado em zootecnia Da UTF-PR Campos Dois Vizinhos Iniciou em 2007 E forma profissionais Para atuar em vários setores Do agronegócio Com maior ênfase em nutrição E produção animal Inclusive pets Melhoramento genético Bem-estar animal Além do gerenciamento E administração rural Com duração de nove semestres Em tempo integral Manhã e tarde O curso de zootecnia Conta com vários setores De ensino Ligados à sua atuação Agrostologia Análise de alimentos Avicultura Bovinos de corte de leite Criações alternativas Metabolismo e nutrição animal Ovinocultura Piscicultura E suinocultura Além de setores associados Como fábrica de ração Mecanização Áreas de produção de grãos E forrageiras Para auxiliar na produção animal O aluno de zootecnia Da UTF-PR Tem o acompanhamento De um corpo docente Experiente E qualificado Que reflete Nas áreas de pesquisa E experimentação Com desenvolvimento De trabalhos científicos Dentro da própria UTF-PR Em propriedades particulares Ou em parceria com Emater Embrapa E Iapar Além de trabalhos De extensão rural E desenvolvimento De projetos Para o mercado Por meio de Cooperações Com Cressol Cicrede Sindicatos rurais E associações E associações De produtores rurais O acadêmico É estimulado A conhecer a realidade Da atuação profissional Durante o curso Fazendo estágios Não obrigatórios Nos setores De ensino Ou em propriedades Particulares Em vários estados Do Brasil O curso de zootecnia Conta também Com os grupos De tutoria PET Estimulando os acadêmicos A desenvolver aptidões Em liderança Trabalho Em equipe Pesquisa Extensão E aprimorando Senso crítico E cidadania Atendendo ao próximo Por meio de projetos sociais Os estudantes De zootecnia Podem participar De programas De mobilidade Estudantil Internacional E dupla diplomação Ampliando a troca De conhecimentos E experiências Seja um profissional De zootecnia Diferenciado Venha para UTF-PR De dois vizinhos Acesse nosso site E se informe E aí pessoal Pessoal O seguinte Para vocês que estão Nos ouvindo As escolas Que estão participando Nós vamos encaminhar Para vocês Um brinde Da UTF-PR Então Vocês estarão recebendo Aí nas escolas Que estão participando Nesse momento Um brinde Da UTF-PR Campus Dois vizinhos Bom A universidade Não é feita Somente de estudos Pesquisas Temos ainda Atividades culturais E esportivas Temos em nossa Estrutura Pessoal Um ensinado De esporte Materiais esportivos De diversas modalidades Quadra de vôlei De areia E estamos revitalizando Nosso campo De futebol Ah E na UTF-PR Campos dois vizinhos Você ainda pode relaxar Fazendo meditação Reiki E maricari Que é uma técnica Através da imposição Das mãos E na cultura Além De concursos E cursos De fotografia Poesias Poemas Temos ainda O nosso tradicional Festival Da canção Já está Na sua Sexta edição Esse ano Tivemos Uma novidade De bolsas De cultura Para alunos Que desenvolverem Produtos Culturais Que variaram Entre poemas Poesias Danças Desenhos Teatros Maquiagens Músicas Orquestras Além da cultura Regional Que é muito importante Como um lindo Projeto Que temos De extensão Que também É cultural E que vai lançar Na próxima semana Um vídeo Sobre Os saberes Das bezerias Nesse momento Apresentaremos Uma música Que foi apresentada Na última edição Do festival Da canção Realizado Antes da pandemia Rola o clipe E aí pessoal Rola o clipe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Montando uma banda Ou mesmo uma apresentação solo No nosso Festival da Canção Tendo a oportunidade De ter o diretor-geral Professor Everton Cantando a música mais conhecida do Brasil Boate Azul Ele canta melhor do que o Armado Batista Então pensem Nas possibilidades Fora da sala de aula É o que nós oferecemos Aos nossos alunos No campus UTFE e Dois Vizinhos Bom Nós temos que voltar ainda Pessoal Aos nossos cursos Então nesse momento Convido ao professor Fernando Para falar sobre o curso de Ciências Biológicas Fica aí professor Fernando É isso aí Vicente Boa noite pessoal O nosso curso de Ciências Biológicas Ele forma biólogos Que podem atuar na área da educação Como professores de Ciências No ensino fundamental Professores de Biologia No ensino médio Ou podem se especializar Para atuar em várias áreas No ensino superior Além disso O biólogo pode trabalhar Na área de meio ambiente E biodiversidade O biólogo também pode atuar Na área da saúde E também pode trabalhar Na área de biotecnologia E desenvolvimento Então agora vocês vão ver Um vídeo que mostra um pouco Da nossa estrutura Dos nossos laboratórios E dos nossos professores Do curso de Ciências Biológicas Do curso de Ciências Biológicas Do curso de Ciências Biológicas Olá, sou Daniela Estrello, professora de taxonomia vegetal. Esta área, ela visa principalmente a identificação de plantas. Nós estamos aqui num laboratório conhecido como herbário. O herbário, ele é uma coleção, principalmente, de plantas secas, denominadas excicadas. Os alunos do curso de Ciências Biológicas participam de alguns momentos em aulas aqui, visando o conhecimento sobre a taxonomia, principalmente para a identificação das plantas. Oi, meu nome é Fernando, eu sou professor das disciplinas de Anatomia Humana e Fisiologia Humana. A disciplina de Anatomia Humana, ela lida com o corpo humano. Ela está preocupada em entender como é o corpo, como ele está organizado, quais são as suas partes, os seus órgãos. A disciplina de Fisiologia Humana, ela está preocupada em entender como é que cada órgão do nosso corpo funciona e como é que todos esses órgãos funcionam juntos de uma maneira coordenada. Olá, estamos aqui no Laboratório de Botânica. Aqui você vai aprender sobre os vários grupos de plantas. Vai aprender a parte da anatomia, óculos, tecidos, muito relacionado à fisiologia, ou seja, ao desenvolvimento e ao crescimento das plantas. Você vai estudar aqui aspectos da morfologia, de folhas e outras estruturas reprodutivas, bem como aspectos da taxonomia vegetal. Estudar a vida na Terra tem tudo a ver com o estudo do que também é não vivo. Por isso, no nosso curso, nós também temos um laboratório dedicado exatamente ao que é de origem mineral. como rochas e também fósseis. Olá! Você sabia que no curso de Ciências Biológicas, além de estudar plantas e animais, a gente estuda os micro-organismos? Organismos tão pequenos que a gente precisa de um auxílio de um microscópio para observá-los. Eles são fulgos, bactérias, vírus, protozoários. E hoje a gente está aqui no Laboratório de Microbiologia para mostrar alguns desses exemplares para vocês. Música Música Sou a professora Fernanda, responsável do Laboratório de Microbiologia Geral. Esse laboratório é um laboratório geral que envolve as várias áreas da ecologia. Aqui dentro são desenvolvidas aulas práticas, tanto da área de ecologia aquática, aqui temos alguns coletores, amostradores de peixes, de fitoplancton, de macroinvertebrados, entre outros. E também nesse laboratório são desenvolvidas aulas práticas relacionadas à análise de água, análise de organismos aquáticos e terrestres. Música Olá pessoal, eu sou o professor Paulo, eu sou coordenador do Laboratório de Ensino. Esse é um espaço muito especial porque o nosso curso de Biologia, ele é de licenciatura. E aqui é um ambiente onde professores e alunos, eles podem transpôr os seus conhecimentos para o ensino. Música 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 O curso de Ciências Biológicas, modalidade licenciatura da Universidade Tânia, Tecnológica Federal do Paraná, Campos 2 Vizinhos, tem por objetivo formar profissionais licenciados, capazes de atuar como educadores no ensino fundamental e médio, bem como em projetos científicos e tecnológicos em ciências biológicas e áreas afins. O curso possui corpo docente qualificado em diferentes áreas de atuação do biólogo. A duração é de oito semestres letivos durante o período noturno. O egresso recebe a titulação de licenciado em ciências biológicas. A formação capacita os estudantes nas áreas de conhecimento da organização, funcionamento e diversidade dos seres vivos, suas relações filogenéticas e evolutivas, e distribuições no meio em que vivem, além da formação sólida para atuar no ensino como educador, pesquisador e gestor. Bom, saindo das ciências biológicas e vamos entrar no curso de engenharia florestal. E aqui é um problema técnico aqui, mas já, já já o vídeo da florestal, pessoal, só um pouquinho. E aqui é um problema técnico aqui. Olá, eu sou Flávia, eu sou professora da engenharia florestal e gostaria de compartilhar com vocês agora alguns depoimentos de alunos, de alguns egressos, ou seja, aqueles alunos que já se formaram e estão no mercado de trabalho e também a fala do nosso coordenador de curso. Desde já, sintam-se convidados a conhecer a UTFR e também o curso de engenharia florestal. Oi, pessoal, meu nome é Débora Tresquiz, que sou natural de Friantópolis, Paraná. Ingrassei no curso de engenharia florestal da UTFR-DV em 2017 e atualmente sou estagiária de projetos florestais aqui na Clabine, Unidade Monte Alegre, em Telemocoborba, Paraná. E uma frase que define o curso de engenharia florestal para mim é O futuro é agora e ele é você quem faz. E para trazer um exemplo prático disso, podemos falar das mudanças climáticas que estão ocorrendo a cada instante devido ao desmatamento ascendente. E se você quer mudar essa realidade, venha para ter parte do time de engenheiros florestais que estão trabalhando em uma ação conjunta para mudar esse cenário. Oi, eu me chamo Leandro Maceiro Godói, sou natural de Mauá, São Paulo, entretanto eu cresci em São José de Pinhais, Paraná. Formei na UTF esse ano, em 2021, retornei há pouco no meu estágio de Erasmus em Palência, na Espanha e atualmente eu me encontro como bolteira de investigação na Universidade de Azeiro, aqui em Portugal. Uma palavra que eu posso escolher que define a florestal para mim é a transformação. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa, sou acadêmica do curso de engenharia florestal na UTFR desde 2012. Atualmente eu me encontro no longo período e fazendo estágio obrigatório numa empresa chamada Suzano, que fabrica papel e celulose. Atualmente eu moro na Bahia, por causa desse estágio, mas sou natural do Rio de Janeiro. E quando você fala em engenharia florestal, eu logo penso em expansão. Expansão de conhecimento e expansão de possibilidades. Olá, pessoal, me chamo Thiago, sou natural do interior de São Paulo e curso em engenharia florestal na UTFR. Atualmente eu me encontro no nono período. Porém, já me ingressei no mercado de trabalho e hoje eu sou encarregado de viver o florestal na Tecnoplanta Florestal, em Telemacoborba. Bom, uma palavra que define o curso de engenharia florestal para mim é a gratidão. Gratidão pelos professores, gratidão pelos projetos que participei dentro da universidade. E certamente tudo isso acabou ajudando eu a conquistar os meus objetivos e certamente ajudarão a eu conquistar todos os meus sonhos. Grande abraço, pessoal. Até mais. Fala, galera. Tudo bem? Então, eu escolhi uma profissão para ganhar o mundo, para fazer a diferença. Uma profissão para conservar o meio ambiente, mas uma profissão para fazer o uso dos recursos naturais com responsabilidade. Vem para o UTFR, vem para a engenharia florestal do UTFR. Você não vai se arrepender. Eu sou o professor Álvaro Bozão de Castro Faria, qual coordenador do curso. Guardo vocês. Um grande abraço. Oi, tudo bem? Meu nome é Flávia Jaquine Feli. Eu ingressei no UTFR em 2020. Agora estou estagiando na Impressão Sul Sano. Eu sou de Misiones Argentina e estou morando em São José dos Campos, em São Paulo. Uma palavra que define o curso de engenharia florestal, para mim, é diversidade. É um curso tão amplo que abre portas. Assim como a diversidade na vida, abre portas para todas as áreas que a gente quiser trabalhar e até novos mundos. Oi, pessoal. Meu nome é Marjorie Elisa. Eu sou natural da cidade de Ortigueira, Paraná. Eu ingressei na UTFR no curso de engenharia florestal no ano de 2017. E atualmente eu sou estagiando na área de produção de biomassa florestal aqui na empresa Cladim, na unidade de Monte Alegre, em Telemocobor. E a palavra que define o curso de engenharia florestal, para mim, é responsabilidade. Porque eu acredito que o nosso curso, ele não se resume apenas em a gente analisar as condições do outro sistema, e muito menos planejar a exploração sustentável dos recursos naturais. A engenharia florestal vai muito além disso. É você tratar com amor tudo aquilo que há de bom no mundo. É fazer dele um lugar melhor e mais seguro. Venha você também fazer parte da engenharia florestal aqui da UTFRDV. O curso de engenharia florestal da UTFRDV de dois vizinhos forma profissionais multifuncionais, com alto nível de conhecimentos em diversas espécies e culturas, preparado para atender pequenas, médias e grandes propriedades, em ambientes urbanos, rurais, industriais e áreas naturais. Durante dez semestres em período integral, as aulas são ministradas por doutores e mestres, divididas em teóricas e práticas, com laboratórios específicos e multiusuários, modernos e atualizados, e uma área de campo de 193 hectares, com seis unidades de ensino, pesquisa e extensão específicas para o curso, além de uma serraria e uma marcenaria escola. O curso também conta com monitorias, iniciação científica e empresa júnior, e o programa de educação tutorial em engenharia florestal, com atividades de ensino, pesquisa e extensão, com apoio à comunidade. O aluno de engenharia florestal da UTF-PR de Dois Vizinhos, participa de projetos com diversas organizações da sociedade e aprende na prática inúmeras atribuições do profissional, entre elas, manejo de florestas nativas e plantadas, implantação e condução de florestas, restauração de áreas degradadas, gestão e manejo de unidades de conservação, ecologia e arborização urbana, projetos de paisagismo, melhoramento genético, sistemas integrados de produção, geotecnologias. Esses conhecimentos fazem do engenheiro florestal da UTF-PR um profissional diferenciado em nível de excelência, pronto para atuar nas mais diferentes esferas públicas ou privadas, com grande incentivo para inovação e empreendedorismo. O aluno do curso de engenharia florestal pode realizar mobilidade acadêmica internacional em universidades europeias e sul-americanas, obtendo dupla diplomação em nível de graduação e pós-graduação. Seja um engenheiro florestal da UTF-PR. Antes de passarmos para o outro curso, gostaria de convidar a professora Flávia para fazer as suas considerações em relação ao curso de engenharia florestal. Seja bem-vinda, professora Flávia. Obrigada, Vicente. Boa noite, Vicente. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de reforçar o convite para conhecerem a engenharia florestal. Um curso cheio de oportunidades, como vocês puderam comprovar aí na fala dos nossos alunos. É um curso atual e super necessário. Vocês veem diariamente reportagens sobre preservação ambiental, mudanças climáticas, que são temas discutidos na engenharia florestal. Mas eu vou dar um spoiler aqui agora para vocês. Nós temos várias outras áreas que são tão interessantes quanto. E aproveitem bastante o evento. E um grande abraço, pessoal. Obrigado, professora Flávia. Bom, dando sequência à nossa apresentação, teremos agora o último curso e não menos importante do que os demais. Convido o professor Pedro para falar sobre o curso de agronomia. Seja bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, professora Vicente. Hoje vou falar das ovelhas para ti, tá? Então, boa noite a todos. Agradeço aí a participação de todos os alunos das escolas, dos colégios aí. Assim como os professores que disponibilizaram o tempo para isso, né? E eu vou apresentar o nosso curso, o curso de agronomia, através de um jogo de perguntas e respostas, né? Então, a primeira dela é por que a agronomia da UTF de dois vizinhos, né? Então, é um curso novo, completou agora dez anos. É um curso aonde vocês se tornarão engenheiros agrônomos em cinco anos, né? Estudando através de disciplinas de manhã e de tarde, né? E com isso vocês corram, né? Fiquem atentos porque são só 44 vagas disponíveis aí. E poderia mostrar alguns exemplos, né? Do que eu estarei estudando no curso, professor? Então, a pergunta é... Mostra que a necessidade de estudo, desde disciplinas de formação básica até formação profissionalizantes, trabalhando aí com disciplinas voltadas à produção animal ou voltadas, claro, à produção vegetal, né? Então, várias disciplinas aí ao longo do curso aonde vocês vão ganhando conhecimento. E aí, professor, tem alguma área de ensino e pesquisa no campo para que a gente possa aprender um pouco mais? Sim, temos uma grande fazenda experimental, né? Como já foi visto, aonde vocês podem estar desempenhando trabalhos de pesquisa, os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso e realizando aí as aulas práticas, né? Diretamente no campo, da sala de aula diretamente para o campo aí em 5, 10 minutos. Além disso, uma infraestrutura bastante interessante e importante para o aprendizado de vocês, formada, então, além da fazenda, por laboratórios didáticos, unidades de ensino, pesquisa e extensão, o restaurante universitário, onde vocês poderão fazer as refeições e também lanches entre uma aula e outra, e, além disso, uma biblioteca física, e também uma biblioteca digital, né? Para estar pesquisando e aprendendo um pouco mais. Então, e aí, professor, e as aulas? Bom, as aulas, além das aulas teóricas, diretamente em salas de aula, vocês terão aulas práticas de campo, né? Onde vocês vão colocar todo o conhecimento adquirido na sala de aula em atividades realizadas diretamente em campo, através de máquinas, através de coletas de dados a campo, através de vídeos onde vocês podem estar apresentando trabalhos no controle de pragas e doenças, também em culturas de feijão, aula prática em meio a culturas de trigo, soja, milho, né? Aulas também trabalhando com sementes, trabalhando com solos, tratamento de fluentes, aulas práticas além de campo, é necessário também o conhecimento em alguns momentos, em aulas práticas de laboratório, onde vocês estarão e estarão trabalhando, né? Diretamente aí, com a mão na massa, na prática, aprendendo a manusear certos equipamentos. Em outras situações, vão a campo, coletam determinados materiais, nesse caso aqui, estou mostrando trabalhos com frutos, frutos nativos, e esses frutos são levados, então, até o laboratório para fazer algumas análises também, que são apresentadas aí em algumas disciplinas. Então, do laboratório, os trabalhos vão evoluindo, às vezes avaliações periódicas que demoram mais aí do que um dia. Bom, saindo do laboratório, né, e também do campo, em alguns momentos, a estrutura é tão grande, tão macro, né, em que não é possível, né, tê-la dentro da universidade, ou dentro do nosso campus. Então, os professores, como o professor Jean, né, leva os seus alunos até unidades de beneficiamento de grãos, aonde eles aprendem todo o processo, desde o descarregamento de um caminhão, até o envasamento de grãos, em alguns momentos. Bom, e os professores, como são? Bom, nossos professores, tem um time aí de professores doutores, né, temos professores que realizam dias de campo, periodicamente, tem realizado atividades de pesquisas, né, importantes aí, dentro do nosso campus, diretamente dentro do nosso campus. Aqui, representado por dois professores da área de solos. Outros professores são, hoje, considerados com a pandemia, né, nossos youtubers, professores também que realizam e trazem informações atualizadas do mundo agro, né, o professor Paulo Adame e o professor Sérgio Mazzar. A inovação está presente aí no curso, professor, na Universidade Tecnológica? Sim, temos aí, né, apresentado pela professora Angélica, aqui uma patente, onde ela registrou, né, um novo equipamento desenvolvido por ela, um medidor do bem-estar animal, né, na área aí de aves, principalmente. Além disso, outras, outras tecnologias estão sendo testadas em conjunto com empresas, né, para melhoria da qualidade de solo, pela qualidade de plantio das nossas culturas. Então, e o que mais que o curso nos oferece? professor? Bom, oferece semanas acadêmicas, workshops, webinars, dias de campo, aonde vocês vão estar aprendendo, mas também, ao momento de escutar, mas também vão estar aprendendo a executar, a montar esses eventos, e com isso vocês estarão aprendendo também para a profissão futura na organização de eventos aí dentro de uma cooperativa ou dentro de uma empresa. as oportunidades são grandes dentro do curso, né, então vai desde bolsas de iniciação científica, de extensão, vocês podem ter e buscar estágios nacionais e internacionais, a mobilidade estudantil internacional também vai estar presente, e a dupla diplomação, como muitos já falaram, vinculada ao Instituto Politécnico de Bragança. Então, temos aí oportunidades, inclusive, de estar tendo o seu próprio dinheiro ali dentro do curso. E quais são os indicadores de qualidade do nosso curso? Como estão? Bom, segundo as avaliações do Enad, 2016 em Loco, e com vários jornais e revistas que classificam os cursos de agronomia por todo o Brasil, temos aí o conceito máximo, o conceito 5, e também a classificação como o curso 5 estrelas, que é o máximo também. Então, é um curso aí aprovado de excelente qualidade para que vocês possam estar aprendendo e sendo excelentes profissionais. E em quais as áreas que eu posso estar atuando, professor? Bom, o professor diz que vocês podem estar atuando aí nas áreas de fitotecnia, na produção de grãos, hortifruti grangeiros, na área de alimentação, então, isso aí é qualidade. Temos nas áreas de engenharia, irrigação, drones, inclusive, temos aí equipamentos novos chegando ao nosso curso, e ao nosso campus, como drones. Temos também a área de produção animal, produção de monogástricos e também de ruminantes, então, passa aí bovinos, ovinos, e também na produção de aves e suínos. Temos a produção integrada, onde vocês podem integrar lavoura e pecuária, então, integrando também a área de silvio-pastoril, então, áreas crescentes aí dentro da agronomia também. Além disso, pegando esses produtos de origem animal e vegetal, eles podem ser transformados em alimentos que vão chegar até o consumidor. Então, algumas disciplinas são voltadas também para essa área. área da economia, área de administração rural, para vocês terem também conhecimento como administrar uma determinada propriedade, e também passando a respeitar e também a dar qualidade de vida às pessoas, aos profissionais e também às famílias que vivem muitas vezes da agricultura. E aí, professor, como que vai ser a questão de emprego? A questão de emprego mostra que 25% do PIB do nosso Brasil provém do agronegócio. Então, de cada R$4,00 que é gerado da economia do Brasil, R$1,00 provém do agronegócio. Então, vejo que é um mercado promissor e que tem garantido a distribuição de profissionais formados aqui no nosso campus, nas mais variadas regiões do globo. Então, temos profissionais Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Paraguai, com vários trabalhando e também em vários estados brasileiros. Então, estamos bem representados em várias regiões do mundo. Isso mostra também a qualidade do nosso curso. E o que me espera para o futuro, professor? Bom, conforme a evolução da agricultura, chegamos a uma agricultura 5.0, ou seja, uma agricultura autônoma de edição gênica, onde a gente busca maior produtividade em menores áreas, sem haver a necessidade de explorar áreas ainda intocáveis, vamos dizer assim. Então, vamos buscar essas melhorias com a ajuda, claro, das tecnologias, como mostra o robô em áreas, por exemplo, de produção de frutas. Então, pessoal, faço o convite para vocês, vistam a botina, vamos lá sujar essas botinas e cursar agronomia. Vem para a UTF, vem para Dois Vizinhos, vem para a agronomia. Valeu, obrigado, abraço a todos aí. O curso de agronomia da UTF-PR do Campus Dois Vizinhos se destaca pela excelente infraestrutura de ensino. Com uma fazenda experimental de 193 hectares e números laboratórios, unidades de ensino e pesquisa a campo nas mais diversas áreas, somando mais de 55 diferentes espaços de ensino e aprendizagem à disposição dos alunos. O curso conta com um corpo docente e técnico qualificado, dedicado e comprometido com a qualidade do ensino. Os estudantes têm a oportunidade de participar de programas de mobilidade internacional e dupla diplomação, com a possibilidade de obter diploma europeu, ampliando a troca de conhecimentos e experiências e oportunidades de trabalho. O curso de agronomia é diurno com duração de cinco anos e o ingresso é via ENEM-SISU. O agrônomo formado pela UTF-PR de dois vizinhos tem sólido conhecimento técnico-científico e responsabilidade social e ambiental, capaz de atuar em várias áreas como fitotecnia, fitossanidade, biotecnologia, bioenergia, solos, zootecnia, alimentos, silvicultura, engenharia rural, meio ambiente e administração rural, o que garante uma excelente inserção no mercado de trabalho. O curso de agronomia foi reconhecido como de excelência pela avaliação do MEC e obteve a maior nota na avaliação dos estudantes de ensino superior entre todas as instituições federais, demonstrando que é referência nacional no ensino de agronomia. Seja um engenheiro agrônomo qualificado, seja um aluno UTF-PR Dois Vizinhos. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final da nossa programação. Mas e agora? Que vocês já conhecem os cursos da UTF-PR, já deu para vocês terem uma ideia da estrutura, o que a UTF-PR proporciona a vocês? Nós vamos falar agora como ingressar na UTF-PR Campos Dois Vizinhos. Nesse momento, gostaria de convidar o nosso colega Jean Barol. Jean Barol está lotado na diretoria de graduação. Segundo a chefe imediata do mesmo, o Jean é conhecido como o muso da degrade. Chega aí, Jean, a palavra é sua. Boa noite, Vicente. está me ouvindo? Pelo jeito, não. O velho é meio surdo, assim, depois que passa uma certa idade, ele para de escutar. Jean, estamos me ouvindo o som, claro. Muito obrigado pelo retorno. Só para avisar, Vicente, caso queira um autógrafo, daí ao final a gente combina, tá? Dos autógrafos ali. Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Desculpa, Vicente, caiu, sua conexão caiu. Fala de novo, por favor. Jean. Oi. Pessoal, vocês que estão nos assistindo ao final do evento, o nosso muso, o muso da degrade vai estar enviando autógrafos virtuais para vocês aí. Jean, manda a meia. Especialmente para o Vicente, eu vou mandar um autógrafo para ele lá. Bom, pessoal, fui incumbido, Vicente, obrigado pela oportunidade, o pessoal da Direc também que me convidou para fazer par da comissão, enfim. Fui incumbido de falar para vocês um pouco, de forma breve, como é que funciona o processo de matrícula no TFPR. Por quê? Até então, o pessoal dos cursos aí falou dos cursos, mostrou todos os benefícios, enfim, as vantagens de cada curso, mas não disse como é que funciona para você entrar nesse curso, né? Então, minha função aqui é tentar explicar para vocês de maneira breve como é que é o processo para a matrícula, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui para ficar mais fácil de ir, para seguir a linha de raciocínio, no caso. Pessoal, caso tenha alguma dúvida, coloquem no chat ali do YouTube que nós vamos respondendo conforme forem surgindo as dúvidas, tá? Só uma verificente aí que estão na retaguarda aí, se tiver alguma pergunta, me interrompam porque eu subscrevi a apresentação aqui, não vejo a tela, tá? Estou com uma tela só agora. Bom, pessoal, eu sou secretário de gestão acadêmica, meu nome é Jean-Carlo Nogueira Barron e faço parte da Secretaria de Gestão Acadêmica de Dois Vizinhos. De maneira resumida, a CEGEA tem por função elaborar os horários dos cursos da graduação e também gerenciar o processo de matrícula. dos calouros e veteranos da UTF-PR, tá? Antes de passar para a apresentação propriamente dita, eu trouxe aqui algumas imagens, algumas informações sobre o campus. Então, esse é o campus, esse aqui é o bloco G10, especificamente. Essa é a área da UTF-PR, então aqui, essa parte construída é a área administrativa, a série administrativa que a gente chama e até lá no fundo e até lá no fundo é a fazenda, a estação experimental, a COESP, que nós falamos, né? O hotel FPR tem 193 hectares de área e tem cerca de 30 mil metros quadrados de área construída, que compreende esse espaço aqui, mais alguns, a fazenda lá e algumas outras as UNEPs ali ao fundo. Então, esse é o centro administrativo, aqui fica a direção geral, a parte administrativa, aqui também tem alguma parte administrativa que tem sala de aula, laboratórios, aqui laboratórios, a Moxarifada e lá o bloco G10, que foi o último bloco que foi construído, que tem laboratórios e parte administrativa da UTF-PR, além de alguns auditórios também. Essa estação experimental, então, é a fazenda, nossa, e a UTF-PR, ela possui 45 laboratórios atualmente, dentre os quais 36 são voltados para a área de ensino, 7 para pesquisa e 2 são multi-usuários, que quer dizer que mais de uma área atua, utiliza o laboratório. Das UNEPs, que é as unidades de ensino, pesquisa e extensão. Temos 36 UNEPs, aqui nesse momento quero fazer uma pausa e puxar a brasa para o assado do professor Vicente, que é o nosso anfitrião da Expo UT, professor responsável pela disciplina de ovinos e caprinos, então, botei uma ovelhinha aqui, não sei se é ovelha, Vicente, se é macho, se é fêmea, está aqui a ovelha para te representar. Aqui, pessoal, tem uma foto da UTF-PR, várias fotos, na verdade, desse ano, então, várias imagens aqui, um pé de louro aqui, um IP, outro IP amarelo, para ver o quão bonito é o nosso campus, então, vocês devem sim fazer parte do nosso campus, se inscrever lá no site do SISU para concorrer à vaga. Agora, propriamente dita, a parte que me cabe falar nessa nossa conversa aqui. Então, as formas de ingresso que a gente tem na UTF-PR, a primeira delas, que é a principal, é via SISU, então, você vai se inscrever com a nota do Enem que você tem do ano vigente, por exemplo, do ano agora que a gente está chamando os candidatos é a nota do Enem 2020, para o ano que vem vai ser a nota do Enem 2021, então, você se inscreve primeiro no site do SISU, primeira e segunda opção, então, você vai escolher um dos cursos lá, se você não foi chamado, nem na primeira, nem na segunda, você vai ter a opção de se inscrever na lista de espera. O que é a lista de espera? Uma segunda chance para você concorrer à vaga. A segunda opção de entrada na UTF-PR é o complemento da lista de espera, que isso é o quê? Esse edital, daí, é um edital da UTF-PR, propriamente dito, que ele utiliza a nota do Enem dos cinco anos anteriores, então, não é só a nota do ano corrente, vamos dizer assim, igual está aqui na primeira opção, então, por exemplo, 2020, você vai usar 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, então, aqui fica mais, amplia o leque de opções, além da nota do histórico escolar, então, você também pode, se não tiver feito o Enem nesses últimos anos, utilizar a nota do histórico, o que vai acarretar isso? Você vai entrar lá em último na classificação, por quê? Porque o Enem tem prioridade, então, se você não fez Enem, vai concorrer com a nota do histórico, vai entrar lá por último. E a terceira forma de ingresso aqui é vagas remanescentes, o que é isso? A gente esgotou o número de vagas na primeira opção aqui, que é o SISU, na segunda opção, que é o complemento da lista de espera, mas mesmo assim, sobrou vaga ainda, então, o TFPR lança um edital lá dizendo que você pode concorrer, e vai dizer as regras para você concorrer a essa vaga. Normalmente, pessoal, segue essa, a mesma, norma da lista de espera, que é o Enem dos últimos cinco anos ou o histórico escolar. Eu trouxe aqui também outras formas de ingresso, quais são essas outras formas? Normalmente, para aluno que já está cursando graduação ou para que já tenha o diploma de graduação em algum outro curso. Então, reopção de curso é para alunos da UTFPR, então, eu que faço agronomia quero fazer engenharia florestal. Reopção. Transferência. Eu faço em outra universidade fora da UTFPR, em outra universidade do Brasil e quero vir para a UTFPR. Transferência de curso. E aproveitamento é o seguinte, eu já tenho uma graduação, eu, por exemplo, sou formado em Direito, quero fazer o curso de Agronomia. Saio o edital lá na UTFPR dizendo quais são os requisitos para eu cumprir e eu faço o aproveitamento de curso. das vagas. Então, todo semestre, todo período letivo, todo processo de seleção, nós disponibilizamos 264 vagas. Isso por quê? Porque são 44 vagas por curso, por curso, perdão, e a gente tem seis cursos que oferecem vagas na UTFPR. dessas 44 vagas, nós temos 22 vagas para não cotistas e 22 vagas para cotistas. Lembrando que essas 22 vagas de cotista, o pré-requisito para você ser cotista é o quê? Você tem que ter cursado todo o seu ensino médio e escola pública. Então, se você tem o ensino médio e escola pública, você pode ser candidato a uma vaga cotista. Dentro da categoria de cotista, tem umas outras subdivisões, dentre elas, por exemplo, cotista de renda, que é quando o candidato tem renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita, que é por pessoa na família, você pode concorrer àquelas vagas específicas. Então, aqui tem umas subdivisões que eu não vou entrar no mérito agora porque são do interesse de cada um. Então, nós temos 44 vagas, das quais 22 são não cotistas e 22 são cotistas. Para quem está fazendo vertibular, pelo menos quando eu fiz, a parte que mais me interessava era o quê? A concorrência que tinha entre os cursos, quantos candidatos por vaga que a gente tem no curso, né? Esses dados que eu trago aqui são dados históricos. Então, quer dizer o quê? Que é desde que o curso começou a ofertar vagas, eu trouxe o número aqui para vocês. Então, por exemplo, agronomia, historicamente a gente tem que ter 22 candidatos por vaga no curso. Biologia, 11, engenharia de processo e biotecnologia, 6.4, engenharia de software, 11, engenharia florestal, 11 também, isotecnia, 13. Isso quer dizer o quê? Que, na média do histórico, de todas as vezes que foram ofertadas, nós temos esses números de candidato por vaga. No entanto, isso não quer dizer que é absoluto, não quer dizer que na próxima oferta você vai concorrer com 13 na zootecnia. Isso varia de semestre para semestre. Então, por exemplo, semestre passado, 2021, nós tivemos um número elevado de candidatos, foi um número bastante expressivo. No entanto, agora em 2021, 2, segundo semestre, já diminuiu bastante. Então, isso varia conforme o semestre e eu não consigo precisar para vocês aqui os números, mas tem que ficar ligado que a média é mais ou menos isso aqui. Então, vocês vão concorrer com essa galera aqui para concorrer à vaga do curso que vocês pretenderem. A matrícula, como é que é feita a matrícula, pessoal? Desde 2019, quando veio a pandemia e que não pudemos mais atender presencialmente até então, agora que estamos voltando gradativamente de certa maneira, a UTF-PR transformou a matrícula dela totalmente para a maneira online. Então, desde 2019, os candidatos encaminham os documentos deles pela plataforma de matrícula e essa plataforma de matrícula é disponibilizada no site da UTF e é toda de forma online. Então, o candidato pega os documentos deles, escaneia e manda lá no site da UTF para concorrer à vaga. E, além disso, o que tem que ficar bem claro para vocês aqui? O processo de seleção, a matrícula em si, você vai encaminhar os documentos, ele é regido, ele é... quem manda nele, vamos dizer assim, é o edital. O que é o edital? É o documento que diz quais serão as regras que você deverá seguir para poder mandar os documentos, quais documentos tem que mandar, o que você tem que cumprir e tudo mais. Esse edital, para quem já fez vestibular aí, para quem vai fazer agora e está acompanhando, é a espinha dorsal da coisa, então você tem que sempre ler isso, é o que a gente sempre recomenda, entre lá na página da UTF, que é esse endereço aqui, portal.fpr.edu.br, já vou mostrar para vocês a plataforma de matrícula, como é que funciona, entrem lá, leiam o edital, mais de uma vez se for necessário, tentem deixar o mais claro possível, por quê? Para evitar problemas, para não mandar o documento errado, para que sua matrícula seja de fato deferida, seja aceita, né? Então, só para finalizar a minha apresentação e daí eu passo para o site lá, é um lembrete para vocês, venho fazer parte do Campus Dois Vizinhos, que é um campus muito legal, inclusive a Boates que é o mais legal da rede UTF-PR, dentre os 13 nós somos o mais legal, claro que eu estou falando por dois vizinhos, mas tudo bem, e agradeço vocês pela presença e tudo mais, agora eu vou mostrar para vocês a plataforma de matrícula, como é que funciona lá no site da UTF-PR, só para concluir aqui, essa imagem é uma imagem noturna do campus, então aqui é toda a sede administrativa, aqui o ginásio, que a gente tem o ginásio também na UTF-PR, para cá e para cá, para a direita e para trás, aqui são as áreas experimentais, ali a fazenda da UTF-PR. No site, pessoal, então, nós temos aqui a página principal da UTF-PR, sempre vai ter no período de matrícula um bannerzinho assim, dizendo da matrícula, então você vai clicar no banner, aqui tem algumas informações, enfim, hoje, na verdade, nesse nosso processo aqui, nós estamos na terceira chamada, já na análise final, então foram publicados os resultados finais de cada campus da terceira chamada, mas o que importa para nós aqui é o seguinte, essa plataforma digital, então a plataforma digital está aqui, tu clica ali, só um pouquinho que minha internet está meio lenta aqui, mas, então, tu vai digitar o teu CPF e a senha, esse CPF, claro, é o seu, é o único, a senha, o TFPR vai mandar para você a partir do momento que você se inscreve no edital lá, na vagas remanescentes, SESU, enfim, ele vai gerar uma senha para você e vai mandar no seu e-mail que você cadastrou lá, então cuide sempre daquele e-mail que você cadastrou. Depois de feito isso, você vai ter os documentos para enviar, eu não consigo logar aqui agora porque eu não tenho acesso como aluno, como candidato, mas é só encaminhar todos os documentos que pedem lá, história escolar, RG, CPF, declaração de conclusão de ensino médio, que eu me lembro agora de cabeça, então são vários documentos que você tem que mandar lá, mas não tem muito segredo, é só clicar no botãozinho e mandar o documento que pede. Uma coisa que é importante que eu tenho que destacar aqui, nós, desde 2019 e 2, na verdade, nós temos feito balcão de atendimento virtual, para que serve isso, de fato? É um momento para que a UTF-PR se ponha à disposição dos candidatos para tirar dúvida quanto à documentação que tem que ser enviada para a matrícula. Então, vocês têm a oportunidade de entrar lá, por exemplo, nessa última etapa de matrícula, em dois vizinhos, nós tivemos o balcão no dia 29 e 30, das 14h30 às 15h30, então o candidato devia entrar nesse link do Google Meet aqui para sanar as dúvidas, né? Então, é tranquilo, tipo, se você tem dúvida no documento, entra lá, não deixa, não encaminha se você tiver dúvida, entra e pergunta para nós que nós estamos lá para responder essa tua dúvida. Isso é importante, para você para não perder a vaga e é importante para nós para garantirmos a sua vaga também. tem que ter sempre essa dualidade da coisa, né? Outra coisa importante também, tem um e-mail aqui, para sanar, tipo, no dia 29 e 30 eu não posso entrar no balcão, mas você tem um e-mail aqui, deraxesudv.tv.edu.br, então você pode mandar também por e-mail que a gente responde para você lá. Então, não tem muito segredo a coisa, é claro, é só mandar a documentação correta e se você tiver dúvida, você pode entrar lá para que a gente esclarece para ti essas dúvidas da matrícula, tá? Bom, de maneira geral, sendo bem sucinto quanto ao processo, o processo é bastante complexo, tem bastante documentos e tudo mais, mas é isso que eu tinha para apresentar para vocês, me coloco à disposição para eventuais dúvidas que tiverem, ver e Vicente, eu não estou vendo nesse momento o YouTube lá, não sei se tem alguma dúvida ou não, lembro, relembro vocês de que a UTF-PR não cobra mensalidade, então a universidade pública não tem taxa de matrícula, não tem mensalidade nem nada, então nossos cursos são de excelência, todos eles conceituados com quatro ou mais pelo MEC, então, fiquem à vontade, esperamos vocês aqui para a sua matrícula e caso tenha dúvidas, entre em contato, não deixe de perguntar para que não ocorra problemas na sua matrícula, tá bem? Vicente, devolvo a palavra para você, se tiver dúvida, pode me chamar. Beleza, Jean, show de bola, tá? Pessoal, nós vamos abrir agora um espaço aqui para questionamentos, para dúvidas, tá? e eu gostaria que as colegas que estão aqui no apoio técnico, a Veridiana e a Lívia, pudessem adentrar os demais aqui à sala, por favor. Enquanto os colegas estão entrando aqui na sala, eu gostaria de mandar um abraço à professora, à professora Liliana Lima, lá do Colégio Estadual, irmã Maria Margarida, do Salto do Outra. Professora, um abraço, o Colégio Irmã Maria Margarida esteve conosco, né? De manhã, no período da tarde e agora durante a noite, né? Então, um abraço aqui, em nome da UTFR, um abraço aqui, um agradecimento aí aos envolvidos, aos responsáveis aí no Colégio Irmã Marida Maria Margarida de Salto do Outra. Então, estamos abertos aí aos questionamentos, dúvidas, por favor. Uma outra informação interessante, pessoal, apesar que ainda estamos, né, na pandemia, mas a UTFR já está recebendo visitas presenciais, né? Nós seguimos todo um protocolo aí designado pelo Ministério da Saúde, utilização de máscara, o distanciamento, o álcool gel, enfim, estamos aí seguindo esses protocolos, né, para receber vocês que estão nos ouvindo, só entrar em contato conosco, agendarmos uma visita e será uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso campo. aqui no chat, por enquanto, ainda não surgiu dúvidas? Obrigado, professora Liriana. Fica aqui mais uma vez, tá? O convite, venha nos visitar, venha passar uma tarde, uma manhã, ou até o dia inteiro na UTFR. É um campo, né, bastante extenso, vários cursos, várias estruturas, então, assim, nós recebemos, né, grupos de alunos para ficar o dia inteiro, ou só no período da manhã, ou então só no período da tarde, é uma questão simplesmente de uma programação, um agendamento prévio para nós agilizarmos essa visita. Bom, pessoal, seguinte, finalizamos nossa programação, gostaria de agradecer em muito todos que aqui estiveram participando, Jean, Francisco, Franciele, Magali, professora Flávia, Pedro, Fernando, tá, e aqui as minhas colegas, né, que estão aqui, nos bastidores, dando todo um apoio, tá, a Lívia, natural de São Jorge, capital da Peracanjuva, meridiana, natural de Três Barra, então, foi uma grande satisfação, e dou por encerrado essa apresentação e um abraço a todos, tenham todos uma boa noite. aqui.